Salve rapaziada, se você curte AX treino, campeonato, tudo que rola no competitivo do Free Fire, é só se inscrever no canal e ativar o sininho, aqui sempre saem primeiro e sempre com a melhor qualidade possível né Tropinha, então já deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo. Avança nele, avança nele, vai gel. Não, não dá não, não dá não. Deitei um, vai 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 vai. Ai bubalha, por isso que eu te amo meu mano. Salvei, salvei já. Deitei no outro. Puxaram aqui dentro do gel. Deitei outro. Caraca, a gente teitou 3. Tudo dentro do gel comigo. Descei no outro. Tiro tiro tiro. Descei, descei. Boa. Caralho. Tá ligado mano, tô ao vivo. Fala do meu cover pô. Caralho. Você é louco meu mano. Tá achando que é BDerek que tá jogando filha da p***. Aí eu falei. Fechou meu jogo. Que isso. Fechou meu jogo, fechou meu jogo. Você tá parado. Caraca, você não para de tacar já, pula dentro velho. Vai finalizar, vai finalizar viado, cai aqui mano. Não dá, não dá, não dá. Salvei, salvei. Me salva, me salva, voltei. Ah, voltei pula. Tá morto, tá morto, tá morto. Que jogo ninho. Caralho, a gente quer que eu não... Vocês é muito louco mano. Caralho. Ah, é Barret, piado. Não, é Alp, é Alp, é Alp. Não, Alp e Barret, tem Barret também. Fica parado. O cara vai subir na escada aí mano, vai bagaçar vocês. Papo reto p***. Esse danada aí não tá cover, não tá cover, não tá cover. Tô emocionado não, ela pulou também. Morreu de queda. Ah, vacilou. Ô beijo. Ô Gelli. Ô Gelli maluco. Puxa a trocação embaixo logo mano. Vem Gelli, vem. É o sol exato da mira. Morreu, morreu, morreu Gelli. Morreu pro Dilla, morreu pro Dilla. Aham. O Dilla, o Dilla da mira. Cuidado. Na garagem. Cuidado mano, é o Dilla da mira hein, Gelli. Quero saber de Dilla da mira mano. Põe parola. Ô bora puxar aqui em cima logo, os caras tão trocando tiro. Deixa esse cara aí. Bom, você arrebenta ele aí, ele é contigo, o em cima é meu. Vem aqui então. Um x1 só, eu nunca vi perder. Pô mano, 70. Caralho. É Gelli, tu entrou no rock Gelli meu mano. Vou te ajudar Gelli. Tô suave, tô suave mano. No cara não Soli, é SBT aquele ali. Aham. Tá no peito. Tem um lance aí. Tá um tiro ali. Pera aí, esse lance mano. Ele não vai roubar lá de baixo. Soli, a única coisa que eu tinha que ver era eu dar lá de baixo. Aí foi, foi salvar, foi salvar Soli. Não tem mais gelo não. Coça Soli. Caralho. Caralho. Boa. Foi salvar de novo aqui mano. Tá atrás do gelo, do gelo. Estoura gelo, estouro gelo, Gelli. Estoura gelo, Gelli. Estoura gelo, Gelli. Estoura gelo, Gelli. Estoura gelo, Gelli. Mata eles. Lança. Ah, deu pé. Tô contra as árvores, Gelli. Não sei se tem mais... Tem, finalizou. Caralho mano. Eu não baixa ainda, tem um danado em baixo ainda. Eu não baixa ainda mano. Já viu ali. É a última, é a última isso aí. Rebeta ele tá na V8. É de lanzada meu mano. Deu pra tu não mano. Ah esse cara é muito chato mano. Já foi eliminada. Um V2 velho. Ganhou? Caralho tu viado. Cai pra dentro de cara no V8. Caiu um. Ah! Caralho! Tira dois peitos. Tira dois peitos. Tira dois peitos. Acontece, acontece. Tá bom, tá bom. Tira dois peitos. Tira dois peitos. Tira dois peitos. Tira dois peitos. Vem nadando no ar mano. Como é que tá a tropa? Bate no ar, você é igual um louco. Mano. Cai em baixo, eu caí em baixo hein mano. É que... É, obrigado por avisar dessa vez né. Hehehe. Agora foi um minuto. Não, mano. Vamos abrir PSTS. Relaxa. O cara caiu aí gente. Caiu em cima mano. O cara tá tentando tirar... Tá louco mano, tira no meu... Um tiro! O mulador dele tá bugado! Haha! Haha! Entendi! E o mulador meu cara bugou mano. Caí que bacana veio ter oito com item aqui Bucky. Pega aí, pega aí mano. Vai mano, pega esse cara mano. Pega, tem um em cima já. Tô subindo aí contigo. Aí o mulador do cara caiu mano. Sei lá, crashou igual o meu. Tô subindo. Eita porra, o vado tá bagaçando lá de cima. Me dai, me dai, me dai. Ai bugou o mulador. Só porque eu falei do dele mano. Deitei outro. Gêne, gêne. Na esquerda gêne. Não tem que finalizar não. Puta que pariu. Vai Soli, vai Soli. Caralho. Ô meu mano, finaliza não. Deitei ele. É o ar, meu ar. Deitou ele. Vai salvar aqui. Ele salvou. Ah mano. Chele. Tá aqui já, tá aqui já Bucky. Tá? Que atrás do muro já ele. Calma aí. Tá certo. Fuxou. Dei 60 nele Bucky. Nice. Olha o cara que sai finalizando mano. Só um Ada, só um Ada meu mano. Morreu pro Ada. O cara tá deada mesmo mano. Aí só vai pela parede. Vai 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 vai. O gente cara é irmão. O cara tá deada mesmo mano. Aí só vai pela parede. Só porque ele tá deada ele não atire. Não mano. Não querendo falar não. Mas o cara não tem uma pirata de um. Caralho. Agora só não tem as spots insano. Agora só não tem as spots insano. Deu. Caralho. Sabe o que jogava de SBD no Soler time. Não tinha não. Só eu. Que isso. O cara deu. Cara. Os cara vem atrás mano. Ah. Vai. Então taca aí. Vai. Taca mais coisa. Ah. Vai tomando. Fui. Tocou. Ah. Te mataram bugado ainda. Ainda lagou cara. Esse jogo. 16 de ping. Não sai gel. Porrada pra mim é difícil. Porrada pra mim é no crossfire. Porra. É foda mano. Meu jogo fechou mano. Delano. Pode ficar embora. Caralho. Os da sangue atrás da laude mano. Acho que isso aí é um capitão mano. Que não tem a mais do game. Sei lá. Que isso Zetupus mano. Que seja mais nerd de sinto. Tá ligado a tropa. E aí o estilo de jogo. O bagulho é entrosar, mano Mano, a primeira parte da LBFF Pensei que o Winnie ia ganhar um V4, mano Ele deitou 3, né? Não, mano, ele deitou 1 Acertou todos no estilo de barritinho em 2, mano Deixou 2, acho que com 30 de vida, mano Só que os caras conseguissem salvar Porque, porra, os caras tinham gelo E ele tava solo Gente, gente Tem cara de barra que tá aqui nisso, tá ligado? Aham Porra, se for bem partida Quando eu tô de caro 9 e 8 Ou o John tá de alto, tá ligado? A gente precisa trocação, mano E sempre trocando de lado favorável pra gente O cara força da curva, tá ligado? Isso eu não vejo o mobile fazendo Com ninguém ganhou 2 categorias Mano, eu nem entendo essa parada aí, tá ligado? De votação, troca Eu vou perder o MVP da BDL, troca Provavelmente, pro tour Porque eu não vou jogar quinta Eu vou botar em São Paulo Eu acho que eu vou botar em São Paulo Vai adiantar um pouco a estrada Eu vou dormir no hotel E aí, sexta Tá dentro da porta O hotel Tô com o café e vai Ensina eles Mano O bagulho mais doido Que eu lembro da LBFS Foi um dia que o moleque tava mal, tá ligado? Aí saíram e a gente conversou Aí o Vini Vini falou comigo Tem até uma foto, eu acho, troca Que é a que o Vini tava, eu e o Vini tão se abraçando, tá ligado? Que lá foi ele que entrou pra jogar, tá ligado? Depois eles entraram, era do orgulho, mano Não gostei, meu irmão Tem que chorar o gel, né? Não gostou porque o cara ficou um tiro Como, mano? Tem que perder ainda, mano? Babá, é Nada MTzinho vai salvar Perderam, perderam, mano Vem do Caminhos Oh, grupo Ai Eu sou streamer Jogo de jogar Gosto de jogar, tá ligado? Mano, eu sou fominha, tropa Não dá, mano Você não gosta de jogar Eu também gosto, mano Não sirvo pra ficar só dando call, não Ajudando essa parada, não Vocês tão louco Melhorar, tá ligado? Uhum E sei lá, de manhã Pessoa Pula aí, gente, meu irmão Mano Tô de ser a vazada Aqui pra onde eu tô indo Na minha frente Lá no morro, lá no morro 84, 84 Um caiu nas tuas costas Morrei, morrei, morrei Ah, esses caras tão carentes, mano Tá por reto Ah, tá de parte Vai se fuder, mano Vem aqui, rushando esse idiota aqui logo No resgate, mano Caralho, tem gente em frente com dois Caralho, eu caí pra costa, Beck Tem um no gel vermelho ainda Tô à direita Tá rushando aqui, Beck, rushando Mano, olha pra nós aqui, olha pra nós aqui Tá rushando, olha pra gente, rapaziada Ele não tem arma de rush, Maco Tá de aug e barred Ah, caí, mano Olha pra... Ah, já era Jale, desci Dois aqui, dois aqui, dois aqui Dois aqui, dois aqui Deu retei que outro mal, mano Dois de barra esse aqui, mano Deitei um, tuzinho Outro, um no nosso... Na árvore Dois, dois Dois, 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 dois Jale, vem vindo, Jale Arrebeta todo mundo Vem vindo, vem vindo, vem vindo Tudo vindo em mim, Jale Jale, mano Um embaixo das caras Ah, não, tá não Tão me marcando, mano Tem mais um, tem mais um Tu, um rushou O outro cara aqui, eu acho Voa não, tá andando aí Mano, eu nunca quero mais pra esse cara, mano Deitei outro, tuzinho Morri O cara aqui embaixo aqui, Jale Deitou, tuzinho Deitou Passa a bola do outro lado Não, não, vai, não, vai É o do morro, é o do morro É Tá aqui no descendo Ah, tu acha que tu vai correr agora, seu vassalo? Caralho, mano É minha, é minha, é minha Tem um aqui na minha frente O problema é que eu tô sem gelo Se o cara tiver a minha espelha Tô vendo ninguém, mano Tá no morro, tá lá no morro, lá no morro Tu pode ir, pode ir, pode ir Tá lá no morro Ele tava andando lá pra onde a gente trocou com a luz aquela vez Vou atrás desse cara, mano Vou pegar esse cara, mano Ele desceu praia, foi praia Vou pegar esse cara, mano Vou, acho que vou de carro Gastei meu, dois de almo Esse cara tá louco Tomei de baixo Aí, ele aí na frente Correndo na frente do outro lado Sai da rede! Caralho, ele amou com o dia que tá marcando O cara é dentro do chão, mano E aí, ele pega o carro E tu vai atrás dele O dropper do carro Tá comigo aqui Tá na frente do turzinho, ele Morre não, hein, mano Calma aí, que ele vai tremer, ele vai tremer, ele vai tremer Não vai pegar mais gente aqui, eu não duvido Caso que eu vou tá no Rio, mano Vou tá indo pra São Paulo Aqui tem mesmo Só não pode matar 30 em um dia, tu aí, fodeu Parado Três Tira não, atira não, atira não, atira não Descendo um Ah, do morro, tô pra estourar o do morro Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu 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 Esses caras mesmo, vou matar O que você, o J? Vai, vai, vai Pega pra cima Ai, gastaram muito gel, filho Mano, eu tirei 90 desse outro aí também, filho Eu mei bastante São dois esquads, são dois esquads, dois esquads Bora matar, bora matar Bora, bora, bora Ó, o pinguim, como vai, mano? Eu tô com um pinguim, cadê meu pinguim, cadê meu pinguim, cadê meu pinguim Calma aí que eu vou pela antena, calma, 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 você tá muito solto Caixa de madeira Acho que tem dois aí, mesmo Em cima da casa da Aérea tem dois, já vi dois na casa Ah não Vou voltar Sacanável, deixa ele cansadinha Dá pra salvar? Tá, vai, passou a casa de madeira um e o outro ficou em cima Esse cara é muito bom Tá, vindo pro, esse bagulho aqui redondo Vou matar esse cara, calma Gelli, rila um e troca, dá tiro Gelli, vai atirar sempre Ah, tá caramba, tem raiato Cuxou Tá aqui, Gelli, grana Não tem, morreu, morreu Tem cara de, tem cara de cima dano Desce, 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 Gelli, desce Eram dois, pô, morreu um só Morreu um do gel aqui, mano, avançado Então, só tem um cara da Aérea agora Se o Gelli já subir no pezinho aí, acaba com ele, mano Meu Deus Você tem 21 Pronto Ruxou, cara, costa Chegou a cara, costa, Gelli Mata, mata, mano, não perde o objetivo, mano É outro squad, mano Puxa esse cara aqui, Gelli, vem Já errou muito, Gelli Ah, mano, mal maluco Olha lá, ele me finaliza, filha da... Tá, mano, errou muito, mano Isso aí que acontece no time, mano Puxa, esse cara não morreu não, viu? Não acabou, não acabou uma trocação com um carro Morreu, morreu, morreu Era dois, a gente deitou ele Ah, se eu tá com chão pra direita, eu matava Ah, mano, pt, já deu pra dar certo pra mim Isso aí é a parada que mais acontece no time, Gelli Começar a trocar tiro com outro squad Não tem medo, porra Vai trocar tiro com três em cima ao mesmo tempo, mano Acabou, né? Uhum Mano, essa roupa aqui tá... O pai tá assustando com ela Mano, eu tirei, mano